Após o anúncio da fusão entre as empresas de perdigão, produtores questionam a validade dos contratos e temem reflexo nos salários. Brasil Food é esse o nome da mais nova empresa do ramo alimentício brasileiro. A Brasil Food será sucessora da perdigão, sendo como sócia a Cadia. Em Rio Verde, onde 8.500 funcionários estão empregados, a notícia da fusão dividiu opiniões. O presidente do Sindicato das Indústrias de Alimentação do município acredita que não vai haver demissões na cidade, mas os reflexos não terão ser sentidos nos salários dos trabalhadores. Enquanto você tem duas empresas brigando pelo mercado interno e externo, a gente tem como visão de classe brigar com esse trabalhador com mais acessibilidade. Segundo o presidente da Agenpep, Associação Goiana dos Integrados e Terminação da Perdigão, a fusão causou dúvida aos produtores. Existe um contrato já prestes merecido de parceria e que acreditamos que vai ser positivo, porque se crescer a demanda vão precisar de mais produtos e com isso todos ganham. Em operação desde 2000, a primeira filial da Perdigão se instalou na cidade de Rio Verde. Hoje já operam no estado mais quatro empresas do grupo, na cidade de Iscumbiara, Mineiros, Jacaí e Rio Verde. A instalação trouxe crescimento para o parque industrial do estado e também o aumento no número de empregos. Os presidentes das empresas disseram que não haverá demissões. O ministro da Agricultura, Reinaldo Stefani, esteve em Goiânia e comentou a fusão. Era necessária e foi feita. Eu acho que é importante que isso aconteça. Elas criaram nessa fusão uma grande empresa para atuar no comércio exterior. Isso também é bom, quer dizer, mostra a união de duas grandes empresas, são quase seculares, são duas empresas que já têm um relacionamento com os produtores e uma filosofia de trabalho integrado com os produtores. muito boa, que eu não acredito que vai ser alterado nada, acho que até essa filosofia se une e se firma. Elas praticamente nasceram, as duas, na mesma localidade. Por outro lado, também, nós temos internamente um mercado que é dominado por mais de 60% por outras empresas, portanto, a concorrência vai ser mantida. Então, eu acho que, sobre todos os aspectos, essa fusão foi boa.